Os reinos se abalham Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor O Teu Reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade Bondade e fidelidade A Tua igreja A Tua igreja Te adora Cante Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor A Tua igreja A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia Exaltado Deus Exaltado é o teu nome Deus Exaltado Deus Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Tua igreja te adora Você pode agir as suas mãos aí e dizer Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Tua igreja te adora A tua igreja te adora